Hã? Que barulho foi esse? Ai, velho, foi na direção da... da floresta. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Ai, caramba, vovô Max, aqueles garotos, eles estavam zombando de mim de novo lá na escola, só porque eu sou um pouco mais baixo. Ah, eu já falei pra você... Ai, já tô muito velho, mas eu posso aconselhar você. Por que você tá rindo assim, vovô Max? Não, minha garganta tá raspando. Ah, entendi. Ei, cara, para de olhar pra mim assim, gente. Calma, seu vovô Max, calma, vovô Max, é só o Henry, que mora aqui nessa casa alugada. Tá, olha só, vovô Max, então eu acho que eu vou pra casa já, tá? Valeu, cara, abraço, valeu, fui. Falou. Ai, caramba. Hã? Que barulho foi esse? Ai, velho, foi na direção da... da floresta. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Vai ser muito louco. O que será que é? Parece que foi um barulho de meteoro. Que negócio bizarro, cara. O que que... que que deve ser isso? Eu não faço ideia do que possa ser, mano. Galera, já vai deixando o seu likezão. Se inscreve no canal. Quem não for inscrito, beleza? Que é o Ben 10, ele tá aqui no GTA V. E vamos ver o que que tem nesse meteoro, né? Se é realmente um meteoro, qual explosão foi essa? O que que desencadeou isso? Então vamos lá pra ver o que que vai rolar. Já vai deixando o likezão. Se inscreve, compartilha. Tamo junto e é nóis. Hã? Ai, caramba, mano. O que que é isso? Realmente era um meteoro. Ah, deixa eu encostar nele. Ah! Ai, minha mão! Ai, caramba! O que que é isso? Minha mão, mano. Ai, sai, sai, sai. Sai, desgranha, sai, desgranha. Ai, caramba. Ai, 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 sai, sai, sai. Ai, que droga, mano. Parece um relógio, mas ele é muito grosso. Eu gosto de relógio mais fininho, cara. É grosso assim e fica ruim no meu punho. Ai, no meu pulso, no caso, né? Ai, que droga, que droga, cara. O que que é isso? Ai, quando eu vejo essas coisas assim, essas paisagens, eu lembro da Ladybug, a minha crush suprema. Ai, ela é tão linda, ela é tão linda, ela é minha crush total aqui, cara. Eu acho ela muito legal, ela é muito bonita. Tá, eu acho que eu vou investigar ela e dane-se esse relógio louco que apareceu no meu pulso depois que eu encostei no meteoro, cara. Dane-se esse relógio. Ele é feio e eu vou ter que esconder ele. Quer saber, eu acho que eu vou numa relogioaria depois pra ver se tem como eu tirar esse relógio do meu pulso. O negócio é muito feio, mano. Olha isso. Ai, que droga, que droga. Tá. Agora eu vou atrás da Ladybug porque ela sim é bonita e ela é minha crush. Tá, eu vou ter que investigar ela, né? Porque eu quero ver o que ela pensa e eu quero tomar coragem pra falar com ela pela primeira vez, cara. É, eu sou tão apaixonado por ela desde a infância e eu nunca realmente falei com ela, nunca cheguei nela nem nada. Então, eu acho que já tá na hora. Já passou da hora, pra ser sincero, né? Tá na hora logo de eu falar com a Ladybug. Isso vai ser demais, velho. Demais. Tá. Agora eu só preciso pegar um ônibus, né? Porque eu tô longe pra caramba. Ai, caramba, caramba, Ladybug. Ladybug, eu vi você lutando contra aquele cara. Você tá bem? Como é que você tá? Ei, ei. Ai, ai. Ai, ai. Caramba. Ladybug, levanta, Ladybug. Levanta. Levanta daí. Calma, calma, calma. Ai, caramba. Eu vou ter feito. Você não viu que foi difícil. Ele quase me derrotou. Ai, caramba, Ladybug. Ainda bem que você conseguiu se virar e voltar ao normal, cara. Senão daria muito errado tudo isso. Pois é. E você ficou olhando e não fez nada? É porque eu não tenho superpoderes. Eu não sabia. Eu não sabia que você tinha superpoderes. Você é super forte. Você é muito maneiro. Eu adorei seus poderes, ô Ladybug. Achei muito irado. Você tem superpoderes muito maneiros, cara. E olha só, eu queria falar com você. Eu tô há muito tempo já pra tomar coragem. Porque eu gosto de você, mas eu sempre tive medo do que você pensaria sobre mim, sobre o meu jeito e tudo mais, entendeu? O que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer que eu posso ser um pouco diferente dos outros garotos, tá ligado? Tipo... Sei lá. Falando que eu tenho um cabeção. Você é maior que eu. É... Olha só, agora eu descobri um... Eu descobri um meteão. Olha o cara ali com o carro ali, mano. O que o cara tá querendo fazer? Ele tá... Nossa, o cara tá muito louco. Ele tá... Ele tá muito doido. Ele não ia pra vir pra cá, não. Caramba, olha isso. O que ele tá fazendo? Tem um cara morto no carro dele, olha lá. Derrota ele, Ladybug. Tira ele. Bate nele, Ladybug. Toma. Tu matou aquele cara. Ah, Ladybug. Ah, caramba. Você passou bem no lado. Tá, olha só. Cara, não pode vir pra cá. Tem gente, tem civis correndo aqui na pista de atletismo. Que cara maluco. Tá, Ladybug, olha só. Eu recebi esse relógio aqui, mas eu não faço ideia de como eu posso usar ele, ó. Ó, eu não consigo tirar ele. Ah, caramba. Agora eu sou quatro braços. Ah, que doideira. Você tem poderes? Ai, não. Você tem poderes? Eu tenho poderes agora, Ladybug. Eu não sabia disso. Parece que esse relógio me transforma em monstros. Você tá da mesma cor que eu. É, eu acho que isso significa que eu mereço um beijinho. Tá, olha só, Ladybug. Eu achei isso irado, cara. Eu agora sou o quatro braços e eu posso me transformar em vários heróis. Eu acho que são dez ali no Omnitrix. Como que eu sei disso? Não sei, não faço ideia. Eu simplesmente... Tá na minha cabeça. Ah, isso deve ser alguma coisa alienígena, sei lá. Tá, olha só, Ladybug. Me falei. Você disse que encontrou isso aí aonde? No meteoro. Meteoro? De onde será que veio isso? Ah, não faço ideia. De algum outro planeta. Eu só sei que... Você tá escutando alguma coisa? Ah, tem um vilão pra gente derrotar a Ladybug. Vamos atrás dele. Vambora! Bora! Ai, caramba! Ladybug, cuidado! O nosso vilão está por aqui. Toma! Cadê ele? Aqui, pra ele, Lice. Toma, aqui. Volta! Ele é muito poderoso. Toma! Ladybug, vai! Ladybug, boa! Vamos acabar com ele. Toma! Quatro braços! Agora eu também sou um super-herói! Toma! Ladybug, sai daí, Ladybug! Beleza! Vamos para outro canto da cidade, Ladybug! Vambora! Parece que derrotamos o nosso primeiro vilão! Finalmente conseguimos derrotar o nosso primeiro vilão! Caramba! Parece que tem um tempo que ele volta e tudo mais. Achei muito legal esse Omnitrix. Você voltou normal! É! Nossa, você viu? Você conseguiu derrotar! Me ajudou bastante! Caraca! É porque aquela primeira vez foi terrível! É isso aí, Ladybug! Nós somos um excelente duplo! E principalmente agora que eu tenho super-poderes! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti